Para fazer inovação, pense grande, desafie ou ultrapasse os limites do comum. Negócios não são usuais. Temos acompanhado muitas mudanças acontecendo simultaneamente. Sua organização está pronta para confrontar as novas realidades e desenvolver habilidades para aplicar inovação. O AIE, a área de inovação aplicada da Capgemini, possui uma combinação de ambientes físicos e virtuais, permitindo aos clientes que explorem o cenário de inovação dentro de seus negócios e diminuam o risco de inovar dentro de uma metodologia comprovada. A força dos 21 AIEs vem do engajamento de alto desempenho, aceleradores que trazem perspectivas de múltiplos mercados, negócios, indústrias e localidades. Essa rede abrange uma equipe multidisciplinar em inovação. Especialistas de indústria, startups, institutos de pesquisa. Em São Paulo, suporta os clientes da América Latina com competências locais. Nossa metodologia de inovação é baseada em quatro etapas. Discover, pesquise, explore, questione e co-crie. Device. Crie protótipos dentro de um ambiente sem risco. Deploy, acelere e escale implementando rápido. Sustain, adquira proficiência, certeza e sustente a inovação. Utilizamos a nossa metodologia integrada com o ecossistema. Proporcionamos um ambiente imersivo e transformador para exploração, testes e aplicação de inovação, gerando novas formas de trabalhar. Proporcionamos aceleração para transformação digital para que os nossos clientes tenham a velocidade de uma startup com escala de grandes empresas.